Devo tanto, que se eu chamar alguém de meu bem, o banco toma. Faz o que tiver que fazer antes de entrar na internet, porque depois que você entra na internet, é só madeira abaixo. Pronto. Eu queria ser piriguete, mas minha mãe não deixa, então eu quero ser rica, a única coisa que ela deixa. O seu pai não te deu comida? Não. Não me deu. Nada de comida? Não. E agora? Ele não me deu nem danone. Nem danone? E amanhã, o que é que tu vai comer? Eu vou comer tataxi, querida, que teve muita comida hoje. O que é tataxi? Tataxi é um ovo, você faz tataxi. O pensamento do dia hoje diz, assim vou levando a vida do jeito que Deus quer. Nem todos me desejam bem e eu já sei até quem é. Mas minha história é Deus que escreve. É que a inveja tem sono leve, mas quem cuida de mim sempre tá de pé. Radassa. Oi. Cuscuz, é com S ou com Z? É, eu não sei não, é, aqui em casa é com ovo. Eu amo você, mas quer as galáxias e o mar inteiro e os cocos das árvores dos pinheiros. Ou dos cactos. Como ação? Pegue minhas contas, assuma meus problemas, que eu lhe dou o direito de falar da minha vida. Que pobre gosta de cachorro, Deus do meu Deus. E cachorro gosta de pobre também. Casa de pobre nunca tem um cachorro. Ah, ah, uma. É um pra cada um da família. Vamos comer uma abóbora? Eu tô fora. Quer comer o quê? Se tão falando de você pelas costas, é sinal que você tá na frente. Sabe o que você faz? Peida.